Então vamos lá galera, voltamos aqui para fazer a segunda questão, né? A segunda questão aqui, se você ler, você vai ver que ela envolve lei de Hess, que a gente ainda vai ver lei de Hess, certo? Então eu vou deixar para fazer essa questão aqui, lá depois que eu ensinar a teoria de lei de Hess, ok? Vamos fazer a terceira, que envolve calor de formação. Então olha só, quando o acetileno C2H2 sofre combustão a 25 graus Celsius, a quantidade de calor liberado, então ele já está me dando o calor liberado, 310. Dados os valores de calor de formação, ele me dá o valor do calor de formação de cada um. E a reação? Podemos concluir que o calor de formação do acetileno gasoso é quanto? Beleza, então na verdade eu vou escrever, a reação já está escrita aí, né? Então 1 mol de acetileno reage com 0,5 mol de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 1 mol de água. Então se eu quiser fazer o ΔH dessa reação, só que o ΔH dessa reação eu não vou fazer porque ele já deu. O ΔH dessa reação é 310, menos 310, quilo, eita, meu Deus, quilo, caloria por mol. Sandrão, como é que você sabe que é? Por que, amigão? Porque é menos? Porque é combustão, e ele falou aqui, ó, calor liberado, certo? Então o ΔH dessa reação, vou fazer bem devagar pra você aqui, pra você entender, né? O ΔH dessa reação, se a gente não tivesse ele, a gente ia calcular assim. Seria o somatório do ΔH de formação dos reagentes, desculpa, dos produtos, menos o somatório do ΔH de formação dos reagentes, certo? E aí, você teria o seguinte, o ΔH seria o seguinte, lembrando que o O2 é zero, né? Então você teria, quem seria o do produto? O do produto, Sandrão, seria duas vezes a entalpia de formação do CO2, que é o que está no produto, mais a entalpia de formação da água, menos, como é o menos que está no reagente, o que tem no reagente? Só o acetileno, né? A entalpia de formação do acetileno. Beleza? Lindo isso aqui, né? Agora vamos ver quais os valores que tem. Eu tenho o ΔH da reação? Tenho, está aqui. Eu tenho a entalpia de formação do CO2? Tenho, está aqui. Eu tenho a entalpia de formação da água? Tenho, está aqui. Eu tenho a entalpia de formação do acetileno? Não. Essa é a pergunta da minha questão, está vendo? Correto? O valor do ΔH de formação do acetileno. Então, partindo desse raciocínio todo que a gente fez aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Quanto é o ΔH? Menos 310. Vai ser igual a duas vezes o calor de formação. Então, duas vezes menos 94. Mais, quanto é o ΔH de formação da água? Menos 68, Sandrão. Beleza. Fecha. Vai ser igual a quê? A o calor de formação do acetileno, que é a pergunta dele. Se quiser botar um X aqui, pode botar para ficar mais fácil, né? Eu vou passar um para lá, vou passar outro para cá. Então, eu vou ter o seguinte. O calor de formação do acetileno será igual a duas vezes 94, menos 188, menos 68, mais 310, já que eu estou passando 310 para o lado de lá. Concorda comigo? Você fazendo isso aqui vai dar quanto? O calor de formação do acetileno vai ser igual a 54, ou 54 feio? 54, não, 54, só 54, eu vou botar 0, mas 54, quilocalorias por mol. Sandrão, como é que você sabe o que é quilocalorias? Porque a unidade que ele me deu aqui foi quilocalorias. Então, é a letra E de Aedes aegypti. Isso é brincadeira, viu, galera? Então, meus amados, entendeu aí a terceira questão? Beleza? Então, nós vamos para a Lei de Rez daqui a pouco. E eu volto, depois que ensinar a Lei de Rez, eu vou fazer essa segunda questão nos próximos vídeos aí. Ok? Beleza? Um abraço e até daqui a pouco, viu? Um abraço e até daqui a pouco.